Ai, que esquisito. Nossa, o prato é um porquinho, com a barriga pra cima. Comidas de restaurantes que vieram de uma forma muito estranha. É muito bom quando a gente vê comidas de restaurantes gostosas, mas muito estranhas eu não queria ver não, mas vamos lá, né? Ah, não, mas elas são estranhas diferentes, eu achei que era um estranho nojinho. É, mas tipo, você pede, sei lá, como chama isso aqui, aquele negócio que é algodão doce. Aí vem uma cabeça de uma estátua, aí meio que você tem que comer o cabelo da estátua. Parece uma bucha, né? Sabe aquelas buchas de banho? Parece uma bucha. Ou você pede água, você ganha a jarra junto. Ah, isso aí é uma experiência diferente. Já viu que eles te servem a carne na panela? Então, os meus criadores da carne na panela, vem aí. Água na jarra. Tipo assim, nossa, que a pessoa tá com sede, deixa a jarra inteira pra ela. Pedra água. O que você acha desse? Nossa, a experiência desse é leite caputino. Feijão? Tá muito estranho. Aquilo ali é um tomate? Isso aqui? Eu acho que é um tomate. Gente, não é fácil. Ué, é experiência. Você compra, você come na pá. É a famosa comida de obra? O cara da obra, come na pá. Boca foi feita pra comer. O que você acha desses tacos? Os tacos tão penduradinhos. Ah, eu achei legal. Pra que colocar num prato? Se você pode colocar pendurado como se fosse roupa no varal. No caso, se eu fosse a garçonete e teve que carregar isso, com certeza ia... Ia cair? Ah, no pente, não. É, isso aqui talvez fique um pouco nojento que você pense, um pente passa no cabelo. E se vir cabelo na minha comida? No nose. Ah, no croque também não foi uma experiência legal, não. Por que você não falou que tem todo um conceito, tem uma experiência por trás da comida? É, no pé tudo bem a experiência, porque é super confortável. Agora não na minha comida. Aí vem uma maionese, ó, pra você colocar, ó. Você tira da croque, você coloca na maionese. É uma coisa que a gente tem que dizer, é diferente. É diferente, é bem diferente. Eu imagino o dono do restaurante, tipo, gente, a gente precisa criar uma ideia nova, assim. Eu acho que tá muito normal as coisas aqui. E se a gente trocar todos os pratos por croques? É um gênio. Nossa, colocou a comida em cima de um chifre de... Ah, a comida tá em cima do chifre. Eu achei que a comida era o chifre. Não, o chifre é o prato. Mas eu entendi. Nossa. Ai, que esquisito. Nossa, o prato é um porquinho. Com a barriga pra cima. O que seria essa comida? Ah, parece um creme, sei lá. É tipo, imagina você chega num restaurante, você pede a comida, aí coloca um porquinho e a comida tá em cima. Aí você tem que fazer o porquinho de prato. É que eu acho que no caso não iria utilizar talheres aí. Ah, é camão. Mas não deixa de ser esquisito. O que as pessoas têm na cabeça? Com certeza é porquinho. Restaurante cheque. Ah, não, as pessoas... Ah, não, essas fotos não podem ser real. Acho que alguém faz de proposta. Tá no restaurante, coloca... Tira o chapéu da cabeça, coloca aqui e coloca a comida em cima. Não é possível que um restaurante tenha essa ideia. Eu vou falar uma coisa. Como que eles higienizam os chapéus? Tem um negócio de chamar máquina de lavar. Isso higieniza as coisas. É, mas quando se fala de um prato de comida, tem que ser na água quente. Então é só colocar na máquina de limpar prato. É claro. Olha, esse é conceito. Nossa, é desconfortável. O prato vem todo quebrado. Eu não sei se isso aqui é uma obra de arte ou é muito horrível. Como que come isso? Tem que pegar um negócio quebrado e lamber? Mas pensa comigo, a comida em cima tá bonita? A apresentação tá bonita? Tá bonita. Se fosse no pesadelo da cozinha do Jacquin, ele falaria que tá bonito. Mas sabe o que eu acho? Parece aquele pessoal do pesadelo na cozinha, que alguém quebrou o prato e o dono falou assim... Não vai jogar fora não, vamos continuar usando o prato quebrado. É uma obra de arte. Nossa, que vem mini tacos em cima de um cacto. Esse também não é legal não. Eu gostaria mais de cactos se eles dessem tacos. Ah, é verdade. Tipo a maçã da macieira, os cactos dão tacos. Você tem um ponto. Ah, e põe em cima da mesa. Nossa, olha que tem três níveis de pessoa. Tem as pessoas que servem no prato, mas serve bonito. Tem as pessoas que quebraram o prato e ainda servem em cima do prato. E tem as pessoas que nem mais tem prato. Elas jogam na mesa e falam, vai, come. É esquisito. É conceito, você não gosta das coisas conceito? É um conceito horrível, mas é um conceito. Ele tem toda a razão. Eu não gostei não. Fizeram... Como chamar aquelas coisas? T-T... T-rex. Aquelas coisas a frango que é fritinho assim. Tem uma casquinha. Como que chama? Nuggets. Fizeram uns nuggets de pintinhos e servirem em cima... Nossa, aqui é muito errado. Isso é errado em tantas formas. Por que você tá rindo? Isso. T-T-rex. Quando eu já comi várias bebidas de refrigerante que vinha dentro de um saquinho. Isso é da minha época. Refrigerante no saquinho. Mas fala sério, eu não sei o que as pessoas tinham na cabeça de vender o refrigerante assim no saquinho, não. Aqui, ó, gente. Hoje não faz mais isso, ó. Mais um tempo atrás, você ia no lugar pra comprar um salgado e um refri. Aí o que a pessoa fazia? Abria um saquinho aleatório. Você não fazia ideia se aquilo tava limpo ou não. Abria a garrafinha de vidro. Tava limpa. Jogava ali dentro. A pessoa ficava com a garrafa e te dava o saquinho. O refrigerante. E eu acabo de lembrar o porquê faziam isso. É na época que as garrafas eram retornaveis e de vidro. Não podia deixar que eu retornava? O cara não confiava em mim pra eu retornar? Aí a gente fala, não, você vai comer no saquinho e eu retorno. Não, no saquinho você não precisava pagar pelo vidro. É verdade. Olha, um suco de pizza e lanche. Quando você pede o suco junto com a comida. Ah, é por isso que o garçom quando chega na mesa, ele pergunta, vocês querem receber a bebida primeiro? Agora tudo faz sentido. Porque se você não aceita a bebida primeiro, vai vir assim. A próxima vez a gente fala, não, trai junto. Nojo. Pãozinhos dentro do sapato. Nossa, e ainda é um sapato caro. De marca? Eu não conheço. Eu não sei quanto que é esse sapato, mas eu sei que barato não é. Então deve ser um pão caro. Ah, é muito caro. Eles colocaram um tapete, uma pedra e em cima da pedra tá a comida. Eu acho que isso aqui é uma comida, eu não sei. Não tá parecendo uma cena de um crime? Sei lá, uma coisa feia. Horrível. Cara, o que que tá acontecendo aqui? Eles colocaram um grama, um cortador de grama e em cima do cortador de grama na mesa tem a comida. É guacamole aquilo ali? Eles colocam até uma velinha pra enfeitar. A vela não conversa com o cortador de grama e em cima da mesa. Cara, eu quero ir nesse restaurante. Só pra ver o cara trazer o cortador de grama e colocar em cima da mesa. Bom apetite. Nossa, que parece terra, né? Parece que o cara pegou lama com terra e até tinha uma florzinha caída. Parece neve. É um pudim. Onde é que eles compram essas papas? Na loja de construção. É, na loja de... De pratos não é. Cara, o que que tem na cabeça das pessoas? Coloca as batatas dentro do tênis. Sabe o que seria demais? Se o tênis fosse feito de chips? Porque essa coisinha aí embaixo parece aqueles chips de requeijão. Nossa, aqui vem tudo junto. O dono do restaurante, a gente tem que economizar com as embalagens, hein? E se a gente colocasse tudo que a pessoa pede numa embalagem só? Aí a comida, os frios, o prato principal e a sobremesa. A entrada, prato principal e sobremesa. Tudo no mesmo negócio. Sem gastar um centavo. Isso é lasanha ou é macarrão? É, garrafas. Mas parece dentro que tem macarrão. Aí, ó. Você que gosta de macarrão ao molho branco e eu que gosto de macarrão à bolonhesa, tá perfeito. Só a gente ir comer nas garrafas. Que delícia! Ah, isso aqui eu achei curioso. É, mas esses parecem enferrujados, né? Se for bem limpinho é legal. Imagina, você vai num lugar, chega uma tábua cheia de prego e em cima tem umas coxinhas, tem uns quibes, sai pegando. É, mas não pode estar enferrujado. Pois é. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui tem aquele conceito, ó. Eu coloco o macarrão aqui e faz. Aí você puxa pra cima, o macarrão se distribui. Aí você ainda joga o queijinho aqui. Isso é um conceito que funciona. Mas a hora que você fizer assim com a taça, vai cair tudo queijo na sua perna. Se você for desastrado, você quer o suco? É uma caixa de viagem. Mas é um suco. Em vez da comida japonesa, eles colocaram um suco. Suco japonês. Ah lá, pra que usar pratos se você pode colocar a comida direto na mesa? Gente, à noite, quando a gente vai jantar, eu coloco salada no potinho do meu anjericão pra ele comer. Só que ele não come tudo, ele faz uma bagunça. Aí fica tipo assim, ó, a nossa sala. Eu sou bagunceiro. Ah, o pãozinho ali, ó. Você tem que comer o pãozinho que tá grudado na terra? Às vezes não é terra, às vezes é chocolate. Ah, e tem um conceito. É, tá bom. Osso. É o conceito também, ó. Você come a carne que fica em cima do osso. Não é apetitoso. O que as pessoas tem com pregador e com paz? É pregador ou é... Prendedor. Por que você falou pregador? As pessoas chamam isso aqui de pregador também, não chama? Não. Isso aqui desistiram. Nem na mesa, mas eles estão servindo. É dentro da pia. É que eu fiquei pensando quando tá cozinhando e cai alguma coisa na pia, sabe? Não foi muito legal. Ah, bonitinho. O caminhão Bob vem trazer a sua comida. Ah, esse aí foi muito legal. Dá pra apertar ali e fazer pipi. Colocar a buzina do seu prato, que é um caminhão. É que o sorvete vem deitado. Será que ele tá bem descansado? Nossa. Ué, você que falou que ele tava deitado. Olha, maionese. Sabe o que me lembrou isso? O quê? Um caputino. Um caputino agora, nesse friozinho, seria tudo de bom. Ai, que delícia. Ah, no sapato. Mas são coxinhas. Tem que ter um papel aqui, ó. Eu acho que eu já entendi o conceito desse aí. Por exemplo, a gente tem o sapato que encaixa no pé. E o pé é encaixado na perna que tem uma coxa. E aí ele colocou duas coxinhas. Ah, tios, é uma caixa de lixo? Colocaram, tipo, uma caçamba pra você... Olha, parece que você tá comendo lixo. Qual que é o delírio coletivo do porquê? As pessoas pararam de usar pratos. Por quê? Gente, é tão simples. Usa o prato. Ele é simples e funciona, mas não. Vamos pegar o tijolo da obra e colocar os hambúrguer em cima do tijolo. Depois a obra não sai porque os objetos da obra estão no restaurante. Restaurante chique. Ah lá, mais comida em cima do... Às vezes foi isso. Você pensa assim, ah, o restaurante não comprou prato. Às vezes a obra do restaurante tá durando tanto tempo que não teve dinheiro pra pratos, mas sobrou... Sobrou os tijolos, sobrou as partes. Sobrou a obra. Vamos servir no que a gente tem. Só tem tu, vai tu mesmo. Nossa, em cima de um disco. Ah, um disco de vinil. Coitado de quem coleciona. Pegou. Ah, gente. O que que foi? Não gostei disso, não. Porque tá tudo misturado. Aliás, não tá misturado, né? Como que você come isso, né? Você não consegue enfiar o garfo e puxar, porque... Ah, eu pegaria o garfo e faria um... Ou você bebe. Você pega assim... Olha, hambúrguer no balde. Olha lá, hambúrguer no balde de tirar leite. Ah... Tá, esse aqui é o menos esquisito. Será? Olha, anéis de cebola no cano da pia. Parece um negócio que a pessoa coloca óleo no carro, sabe? É um funil. Você já viu cozinheiros cozinharem muito rápidos? Nesse vídeo aqui, a gente viu. Tem os cozinheiros mais rápidos do oeste. Vai lá, clica, que você vai se divertir muito, porque tá muito engraçado. E beijo no Bluminhas.